Viva Noel! Falo e até posso provar Além de balançar os alvoredos Fazia a lua na vila, nascia mais cedo E hoje estou pulando feito um sapo Cantando seus versos em feitinho de oração Mesmo sendo um gago apaixonado De progresso É uma tal homenagem Quem acha vive se perdendo Cantava o faldoso Noel Mestre maior da nossa vila Nosso singelo menestral Os versos não eram nenhum brinquedo Falo e até posso provar Além de balançar os alvoredos Fazia a lua na vila, nascia mais cedo Fazia a lua na vila, nascia mais cedo Fazia a lua na vila, nascia mais cedo Viva Noel! Viva Noel! Viva Noel! Viva Noel!